Olá, bom dia pra você. Governo Federal abre mercado de combustíveis. O objetivo é aumentar a concorrência e reduzir o valor para o consumidor. Ministro da Educação acompanha o retorno às aulas presenciais e as medidas de segurança adotadas para proteger profissionais e alunos da Covid-19. E na série Educar para Transformar, o caminho percorrido desde o ensino médio à tão sonhada faculdade. Hoje, quinta-feira, 12 de agosto de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas agora, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Foi publicada hoje no Diário Oficial a medida provisória que abre o mercado de combustíveis no Brasil, aumentando assim a concorrência para tentar diminuir o preço dos produtos para o consumidor. A MP assinada pelo presidente Jair Bolsonaro autoriza a venda direta de etanol por produtores ou importadores a revendedores varejistas, o que deve contribuir para a redução do preço final aos consumidores. O interesse é da população. Então, está aí a medida provisória, assinada. Se Deus quiser, ela tramitará sem percalços, porque todos nós, brasileiros, ganhamos. O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis explicou que a medida provisória melhora a regulamentação do mercado e dos tributos do setor de combustíveis. A medida provisória está alinhada aos princípios e objetivos da política energética nacional, como, por exemplo, a proteção dos interesses do consumidor, a promoção da livre concorrência, a atração de investimentos, a ampliação da competitividade e a garantia do abastecimento nacional. A decisão do governo federal ainda vai ajudar na eficiência logística dos donos de postos, aumentando a concorrência do setor, o que pode contribuir para a redução dos valores praticados nas bombas de combustíveis. As novas regras entram em vigor daqui a quatro meses. Assim, os estados terão tempo suficiente para se adaptarem às mudanças. Outra regra estabelecida pela medida permite que os postos possam comercializar combustíveis de distribuidor diferente da marca exibida, desde que seja informado ao consumidor. Mas, segundo o ministro de Minas e Energia, para que os preços dos combustíveis e do gás de cozinha fiquem mais baratos, é preciso a contribuição dos estados na redução do ICMS que incidem sobre esses produtos. O tributo estadual representa, em média, 27% para a gasolina, 14% para o óleo diesel, 15% para o etanol hidratado e 14% para o gás de cozinha, potencializando o aumento do preço do combustível para o consumidor. Saúde e educação são temas que estão ligados nesse período de pandemia. As escolas públicas em todo o país estão voltando às aulas presenciais e para garantir um retorno saudável para alunos e profissionais, o Ministério da Educação elaborou um guia com orientações de biossegurança. O ministro da Educação foi conferir como está sendo aplicado esse protocolo em uma escola pública do Distrito Federal. O local é um velho conhecido, mas o cenário está um pouco diferente. Adesivos no chão lembram de manter a distância. Nos bancos, o X vermelho proíbe sentar lado a lado. Mas a alegria do retorno faz parte da decoração. Depois de um ano e meio em casa, é hora de matar a saudade dos amigos, dos professores e da ajudinha na hora de aprender. O ministro da Educação veio conferir a adoção dos protocolos recomendados. O protocolo de biossegurança do MEC é um documento que reúne uma série de medidas, dicas para a comunidade escolar, para garantir um retorno seguro neste momento de volta às aulas presenciais. O documento foi elaborado por um grupo de médicos, sanitaristas, biomédicos, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde e também do Ministério da Saúde. E uma das dicas que está no documento vale para todos nós o tempo inteiro. Manter as mãos sempre limpas, lavar com água e sabão. Vale a pena a gente voltar para as aulas considerando a vida e a atenção que a gente pode dar para as nossas crianças. De acordo com a Constituição Federal, a decisão sobre a volta às aulas presenciais na rede pública de ensino é das Secretarias Estaduais de Educação. O Ministério da Educação apenas orienta sobre o retorno seguro. Um hospital em plena selva. O Ministério da Saúde, com a ajuda do Ministério da Defesa, está levando atendimento médico especializado e equipamentos hospitalares para aldeias indígenas distantes. A ação também tem reforçado a vacinação dos índios contra a Covid-19. Uma unidade de saúde dentro de uma aldeia indígena. São 34 locais como este, montados pelo Ministério da Saúde, que disponibilizam médicos e agentes de saúde para atendimento primário. Só que os pacientes mais graves precisam ser transferidos para hospitais e as viagens são longas. Atendimentos de média e alta complexidade, exames de imagem, que o indígena às vezes tem que se deslocar, tem toda uma logística que tem que ser programada. Para agilizar o tratamento, o Ministério da Saúde, em parceria com estados, municípios e a ONG Doutores da Amazônia, está levando equipamentos hospitalares e especialistas até as aldeias. O mutirão contou com o apoio do Ministério da Defesa. O Exército e a Força Aérea transportaram uma tonelada e meia de suprimentos e equipamentos. Um hospital foi montado em plena selva para oferecer atendimento médico em várias especialidades. Vai diminuir bastante esse deslocamento para a cidade, nas questões de logísticas, nos encaminhamentos, porque estão sendo atendidos com qualidade aqui dentro do território. O Ministro da Saúde acompanhou o atendimento e foi recebido com festa pelos indígenas. O nosso compromisso é em ter saúde de qualidade para os indígenas, com as campanhas de vacinação, não só com a Covid, mas também as outras campanhas de vacinação. Hoje em dia tem tudo. Fico muito feliz com vocês. Feliz mesmo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso temporário e emergencial em caráter experimental do medicamento Requirona contra a Covid-19. O remédio é contraindicado para grávidas, lactantes, pacientes com doença hepática ou renal e o uso é restrito a hospitais. Desde o início da pandemia, este é o quarto medicamento autorizado pela Anvisa para tratamento da Covid-19 aqui no Brasil. Momento Saúde Vamos ver então como está a vacinação pelo país? Olha, até agora o Ministério da Saúde já distribuiu 193 milhões 551 mil 626 doses de vacina. As doses aplicadas somam 157 milhões 673 mil e 92. 110 milhões de pessoas, 275 mil, tomaram aí a primeira dose da vacina. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou dose única é de 47 milhões 397 mil 442. Em entrevista ao programa Voz do Brasil, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, falou sobre o Auxílio Brasil e como o banco está se preparando para começar a pagar o novo benefício. Estamos conversando com o ministro Roma, a Caixa tem toda a capacidade, fará este pagamento, mas nesse momento nós estamos exatamente conversando para operacionalizar este pagamento. Mas será feito pela Caixa, aproveitando tudo o que nós já realizamos e neste momento estamos pagando 56 milhões de pessoas todos os meses. Dados do IBGE mostram que o comércio registrou queda de maio para junho deste ano. A boa notícia é que as vendas cresceram no primeiro semestre de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. Quem explica é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. De acordo com o IBGE, que acabou de liberar ontem os resultados da sua pesquisa mensal sobre o comércio, houve um declínio de 1,7% em junho em relação a maio deste ano. Em termos reais. Em termos nominais, no entanto, houve um crescimento de 1,5%. De qualquer maneira, o comércio se encontra hoje em uma situação superior em 2,6% em relação à situação pré-Covid, quando houve aquele grande declínio que nós sabemos. De qualquer maneira, o resultado acumulado nos últimos 12 meses é um crescimento de 5,9%. E nos últimos seis meses, em relação ao mesmo período do ano passado, o acumulado é de 6,7%. O que está em linha com as expectativas de mercado, tal como foram expressas no último boletim em Fox. O mais interessante a destacar é que, de acordo com o índice do Serasa, que é o indicador de atividade do comércio, da Serasa Experian, nos últimos seis meses houve um crescimento de 10,1% no varejo físico, em relação ao mesmo período do ano passado. E o Serasa considerou que esse semestre foi o melhor semestre nos últimos 10 anos. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continuem conosco. Tenha um ótimo dia. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, anunciou um novo plano de concessões de rodovias para o estado do Paraná. Além de modernizar as estradas, a ideia é deixar os pedágios cada vez mais baratos. O novo modelo de concessões de rodovias do Paraná, apresentado nesta quarta-feira, foi criado em parceria com o governo federal, a Assembleia Legislativa e a Sociedade Civil. Pelo novo plano, vence o leilão quem conceder o maior desconto na tarifa de pedágio. Os novos investimentos vão melhorar a infraestrutura das rodovias paranaenses e contribuir para a redução tarifária em até 50%. Cerca de R$ 43 bilhões devem ser investidos nos próximos anos em 3.300 quilômetros de estradas. As melhorias incluem instalação de Wi-Fi, câmeras de monitoramento e iluminação em seis lotes de rodovias a serem disputados na Bolsa de Valores. 35% dos investimentos serão em estradas estaduais e 65% em federais. Os contratos terão duração de 30 anos. É um modelo inteligente, um modelo sem outorga, um modelo que tem inovações regulatórias interessantes. Foi pensado desconto para o usuário frequente. Então, quanto mais se usa uma determinada praça, mais a tarifa cai. Educar para transformar. Na terceira reportagem da série, você vai acompanhar o caminho percorrido do ensino médio à tão sonhada faculdade. Denise está se preparando para entrar na faculdade. Ela estuda no pré-vestibular social engenheiro André Rebouças e sonha em fazer parte do grupo de cerca de 8 milhões e 400 mil universitários brasileiros. Durante muitos anos, Denise teve que abandonar os estudos para se dedicar ao trabalho. Tive um filho, né, e eu tinha que trabalhar para poder sustentar o filho. Os professores são voluntários e dedicam parte do tempo para apoiar os alunos que pretendem entrar na faculdade. A ideia é auxiliar quem deseja estudar, mas não tem condições de pagar para fazer um curso preparatório. Há oito anos, Fábio dá aula de história no pré-vestibular social. Os alunos de hoje não imaginam que no passado, Fábio foi estudante em um curso como esse. Para o professor, ajudar pessoas que desejam entrar em uma faculdade é uma espécie de retribuição. Para mim é uma questão de moral, né, de estar retornando àquilo que o pré ofereceu para mim há muito tempo. E hoje tem alunos meus que já trabalham na Direito, Gastronomia, Professor e assim por diante. E é com muito orgulho que eu faça isso. Marli é ex-aluna do pré-vestibular social. Apaixonada por pintura, ela conseguiu uma vaga em artes visuais depois de muitos anos de espera. As pinturas mostram que certamente ela tem talento para a área. Eu lembro que eu entrava num curso, saía, ia para outro. Mas graças a Deus estou indo bem na faculdade. Amanhã você vai ver como a educação de jovens e adultos abre possibilidades de aprender. Não perca! Brasil em Dia termina aqui. As reportagens de hoje estão em nossas redes sociais. Ótima quinta-feira para você e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri